O Alexandre Tuchin, ele é o mentor Tuchin, né, por assim de ser, ele falou que, ele falou que nós, olha só o que ele falou, irmão, ele falou assim que ele é o mentor, ele falou que nós passamos de testemunha, nós passamos de testemunha, que nós passamos de testemunha do apocalipse, por que testemunhas? Tuchin, né, nós passamos de testemunha do apocalipse para atores, para atores ativos no apocalipse. Irmão, o que você acha a frase dele aqui, dessa semana, cara? Primeira pandemia, depois a guerra, nós tornamos não apenas testemunhas, mas participantes ativos do apocalipse. Olha aí o que o cara falou, cara. Primeira pandemia, depois a guerra. Alexandre Tuchin, nós nos tornamos não apenas testemunhas, mas participantes ativos do apocalipse. Esse Tuchin, irmãos, ele tevente, como a gente falou aqui, tá, como a gente falou, tá, dessa guerra dos reinos, e esses reinos que vão se levantar de apocalipse aqui, os três reis que vão se levantar. E esse Tuchin, ele tevente a ideia de uma Rússia aqui do norte, aqui da Sibéria, até a Espanha, até a Irlanda, aqui, ó. Ele tevente, tipo, uma Europa russificada, ele tevente. E diz que o Putin tá colocando em prática. Mas o mestre mesmo é o Lacroft, né? O Putin pode ser substituído ali antes de tudo estourar ainda, irmãos. Se eu contar a profecia da terceira guerra mundial ali. O Putin tá colocando em prática. O Putin tá colocando em prática.